Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito pedido aqui no canal que é sobre como se transferir da Universidade do Brasil para a Universidade em Portugal Algumas pessoas tem essa dúvida, querem se mudar para Portugal, mas de repente está na metade da Universidade e não sabe o que fazer Deixa a Universidade lá e começa de novo aqui em Portugal? Existe a possibilidade de transferir e continuar o mesmo curso aqui em Portugal? Tem essa possibilidade? Então é isso que eu vou falar para vocês hoje aqui nesse canal, tá bom? Bom, vamos lá. Antes de começar a dizer o que você precisa fazer para se transferir do Brasil para cá, sim, é possível, tá bom? É muito importante que você saiba que as coisas mudam, tá? E cada universidade, apesar de ser uma coisa mais ou menos padronizada Alguma coisinha ou outra pode mudar de universidade para universidade Então é muito importante que antes de você tomar qualquer decisão, você envie um e-mail para a universidade do seu interesse Que tenha o curso do seu interesse para confirmar a informação e para se informar realmente a lista de todo o documento necessário Para poder fazer essa transferência, tá bom? Esse vídeo é para te dar uma noção geral do que você precisa Para você entender que é possível, sim, e mais ou menos como funciona o sistema aqui em Portugal Mas sempre confirme com a universidade, ok? Estamos conversados? Então tá bem Bom, a primeira coisa que você precisa fazer quando você quiser fazer a transferência É procurar uma universidade aqui em Portugal, né? Que tenha o curso que você fez no Brasil, que você faz no Brasil Então vamos supor, você faz o curso de marketing aí no Brasil, ok? Então a primeira coisa que você precisa fazer Procure as universidades que ofereçam aí o curso de marketing Entre lá no site, entre lá na opçãozinha do curso E verifique a grade, tá? Verifique quais são as cadeiras que são dadas aqui em Portugal Para ver se elas se concidem, se elas são parecidas com as cadeiras que você tem no Brasil Porque o que vai te possibilitar fazer a transferência É o fato de você ter cadeiras similares Para poder o quê? Para poder cortar e você não precisar fazer mais Então se você simplesmente procurar uma universidade que tenha só o curso Mas você não olhar a grade, vai que de repente a grade é completamente diferente Aí não tem como cortar nenhuma cadeira, tá? Então é importante que você procure uma universidade que ofereça O curso com a maior similaridade do curso que você tem no Brasil Porque mais chances você tem de cortar as cadeiras e não precisar fazê-las, tá bom? O que você vai pedir aqui são as equivalências de disciplinas Então você precisa ter as disciplinas o quê? Iguais ou muito parecidas para ver se vai ser aprovado, ok? Então depois de você entrar lá e verificar qual é a universidade que te ofereça o curso Com as cadeiras mais similares que você vai fazer Na época de inscrição do curso, você vai se inscrever normalmente Como se fosse começar do início a universidade aqui, tá bom? Então seja por Enem, seja mesmo sem o Enem Você precisa entrar lá no site, tá? E se inscrever Então você vai lá, você se inscreve tudo direitinho Depois que você passar, né? Ok? Você recebeu o e-mail, foi aprovado Você faz a sua matrícula tranquilamente também, tá? E antes disso, você tem que ir lá na sua universidade E pedir um documento oficial Você vai primeiro enviar um e-mail lá para a Universidade de Portugal Para saber como que essa universidade quer esse documento, ok? Para lá na sua universidade do Brasil Você pedir esse documento oficial que conste Todas as cadeiras que você fez Todos os créditos que você fez, né? Que você obteve nessas cadeiras Todas as aulas que você teve, ok? Então é mais ou menos o seu histórico escolar Até a data que você cursou, tá bom? Com todas as informações de crédito, de nome da cadeira e tudo mais, tá? Então tem que ser um documento que seja aceito na Universidade de Portugal Então precisa que você entre em contato com eles Para confirmar como é que eles querem esse documento Então depois que você chegar aqui em Portugal Já matriculado, já com seu documento oficial Você vai até os serviços acadêmicos da sua universidade Com esse documento E você vai pedir a equivalência das disciplinas que você cursou no Brasil Então os serviços acadêmicos vão enviar todo esse documento Para a sua diretora de curso Que vai analisar tanto a cadeira do Brasil Quanto a cadeira de Portugal Para ver quais delas eles podem aí cortar e você não cursar Então a única coisa que vai acontecer é Você não vai equivalendo, né? Ela confirmando essa equivalência de disciplinas Você não vai precisar cursar essas disciplinas aqui em Portugal, tá bom? Isso não garante que você não vai cumprir os 3 anos Pode ser que de repente as cadeiras estejam misturadas ao longo dos anos, tá? Mas o bom é que pelo menos aqui são 3 anos só de universidade No Brasil normalmente são 4 ou 5 dependendo do curso, tá bom? Então mesmo que você não corte tantas cadeiras Também não fica aí tanto tempo para você terminar o curso Pelo menos algumas você corta, né? E de repente o curso fica um pouquinho aí mais leve Mas de repente se a cadeira tem muito a ver, né? Se teve muitas cadeiras, de repente você está muito avançado Você consiga cortar pelo menos o primeiro semestre ou primeiro ano Isso já te ajuda pelo menos a cursar um pouco menos de cadeiras Um pouco menos de ano aqui em Portugal, tá bom? Então é mais ou menos o que funciona, tá bom? Que é a transferência da Universidade do Brasil para cá Mas como eu falei e repito Entre em contato com a Universidade Para poder confirmar os dados Confirmar aí a documentação necessária Para você fazer essa equivalência, tá bom? Então o vídeo de hoje é sobre isso Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha tirado essa dúvida aí de alguns de vocês Que pretendem vir aqui para Portugal Mas que estão cursando algum curso de Universidade aí no Brasil, tá bom? Então não esqueça de deixar o seu joinha Se inscrever no canal Ah, não se esqueça também de me acompanhar lá no Instagram Que é arroba turismologa pelo mundo oficial Que agora nós temos o TPM TV, tá bom? Que é um novo conteúdo que vai ter lá no IGTV no Instagram Então lá eu vou trazer novidades, notícias, algumas dicas rápidas Vai ser um conteúdo diferente, conteúdo à parte Que apenas vai complementar aqui o YouTube, tá bom? Então você vai me ter agora aqui no YouTube E também lá no Instagram, no IGTV, tá bom? Então me acompanhem lá Arroba turismologa pelo mundo oficial, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!